11 horas e 51 minutos, estamos de volta com o programa da comunidade. Pra quem tava com saudade do Bruno Fonseca, ele já voltou depois de fazer esse tour pelo nosso interior aí, mostrando as cidades que já recebem o sinal da TV em tempo. E ele já volta na comunidade, vem lá do Tancredo Neves, fazendo a denúncia dos moradores, que a gente vê que não tem infraestrutura, tá faltando tudo. Oi Bruno, tudo bem aí? Ah, eu tô aqui ó, peraí que eu tô chegando, tô chegando, tô chegando porque eu tava morrendo de saudade. Ai, eu tô caindo, quase meu cara. Muito bom dia, Márcia, olha o almoço chegando aí. Peraí, 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 que não dá pra andar de bicicleta aqui não. Não dá aqui não. Gente! Olha só, Márcia, olha só a situação da rua Almir Cardoso aqui no teu querido Neves, na Zona Leste de Manaus. situação bem crítica, e a rua aqui ó, já tá cheia de gente, lógico, pros moradores aqui, né, do Tancredo Neves, reivindicarem. Eu tô aqui na bicicleta do Alexandre, vem cá, Alexandre, ele. Agora pra sair aqui vai ser difícil, peraí, bora sair aqui ó, peraí. Não, pelo outro lado aqui, vem cá, Alexandre. Corre, Alexandre, que a gente tá ao vivo pra toda Manaus aqui. Peraí, deixa eu tirar, vai, 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 vai. Pra todo o Amazonas, quase todo o Amazonas, 32 municípios acompanhando a gente aqui ao vivo no programa da Comunidade. Um beijo por onde a gente passou, você vai acompanhar aqui na tela do programa da Comunidade, também nos jornais aqui da TV em Tempo, tudo que aconteceu aí a nossa ida, né, pelo interior do estado do Amazonas. Alexandre, há quanto tempo você mora aqui. Mas antes de falar com o Alexandre lá, Márcia, tava com muita saudade de você, mulher. Toda vez que a gente se encontra são momentos intensos. É isso aí, né, produção? Olha aí. Vamos falar de coisa séria. Você vende alho todos os dias. Alho, pimenta moída. Alho colorado. Pimenta moída. Aqui pelo Tancredo. Pelo Tancredo Neve. E você mora na rua Catarina, que é numa outra rua. É, na terceira rua, daqui pra lá. Então, a situação aqui, Márcia, olha só, que o povo passa todos os dias, é essa como a gente acabou de mostrar. Agora, vindo mais pra cá, o Alexandre vai falar com a gente agora. Olha só essa piscina. Isso é uma piscina, Márcia. A última vez que eu entrei no bueiro, eu fiquei com febre. Hoje aqui a dengue tá gritando. Tá gritando aqui, né, Alexandre? É, porque é apenas um bueiro desse grande, né, que vocês já mostram muito bueiro pequeno. Mas isso aqui parece uma piscina, quando chove. E aqui tem o primeiro, o segundo e o terceiro. E olha só o perigo aqui, criançada. Bora pra trás, hein? Bora pra trás. Criança aqui, né? Eu não moro aqui, mas eu moro na terceira rua ali em cima. E passam muitas crianças aqui. E a gente queria que a prefeitura olhasse com carinho para o povo que mora aqui no Tancredo Neve. E mandasse aqui uma limpeza. Porque já tá quatro anos que a limpeza não passa por aqui. Olha só que complicado, né, Márcia? A gente tá vendo aí, são basicamente 200 famílias que moram só nessa grande rua. Porque é uma grande rua aqui. Vamos já lá, calma, homem. Vamos já lá. É muita gente. E eu desespero realmente pra falar do problema, né, Márcia? A gente vê aí todos os dias aqui no programa da comunidade a situação dos moradores. A gente tá vendo essa grande piscina aqui, né? Esse grande bueiro. Onde muitas pessoas passam por aqui, até porque aqui é um beco, né, Alexandre? Vamos mostrar aqui, ó. Vamos aqui, Rude. Olha aqui, ó. Aqui é uma passagem de... É um beco. Onde as pessoas passam. Vamos aqui, ó. A gente vai pra outra rua. Qual é o nome da rua, Alexandre? Castanheiras. Pinheiros. Opa, Pinheiros. Olha só. Onde, Márcia? Aqui, ó. Tem mais buraco ainda. Fora o lixo, né, que vem se tornando aí um lixo viciado. A gente passa aqui, é capaz aí, ó. De acontecer muita coisa, até porque pela falta de segurança, né, Márcia? Aqui no Tancredo Neves. Essa é a situação aqui, ó. Olha aqui, ó. Mais bueiro aqui, ó. Onde as pessoas podem... Eita, olha só. Olha só isso aqui, Márcia. Olha só aqui, ó. Aqui também é muito ruim a situação. Aqui é dessa outra rua, da rua Pinheiros. Muitas crianças moram aqui. A gente vai conversar com mais uma moradora. Nós estamos ao vivo aqui no programa da comunidade, pelo SBT Amazonas, na TV em Tempo. A senhora mora bem ao lado do rio. Sim, moro. É muita... Como se diz, é... Muito rato. Olha aí, olha. Lá eles fecharam, ó. Quando eles fecharam lá, eles não fecharam aqui. Então a gente precisa... E quando chove, tem criança que já caiu aqui dentro, entendeu? Isso se torna complicado. É, se torna... E tem muita criança aqui. Aí, olha, fica difícil. Olha aí, ó. A porcaria que vocês estão vendo aí. Realmente, a gente está vendo aí a situação de dois bueiros aqui na rua, né? Na rua Pinheiros. E a gente vai voltar aqui, lá pra outra rua. Porque a gente vai falar, Márcia, de mais uma situação. Eu vou voltar por aqui mesmo, pelo Beco. Vamos voltar aqui, ó. Ao vivasso aqui pela TV em Tempo, SBT Amazonas. Vamos para a rua de correndo aqui, para o nosso tempo não ultrapassar. E, Márcia, a gente está vendo aqui essa passagem de nível para a rua Pinheiros, para a rua Micardoso. É, o que mais eles também fazem é a reivindicação, Márcia, é para a segurança também, né? Aqui, a falta de iluminação pública fica escura. A rua gera aí assalto, né? Os vândalos. Muito. Essa rua aqui é Almir Cardoso, com anel do Pinheiro. Essa parte da rua, onde você está vendo os buracos aí, o boi aberto, essa parte aqui parece que tem um ímã. Todo dia tem assalto aqui. Os assaltantes já têm as pessoas marcadas aqui, que eles assaltam, entendeu? É só essa parte da rua, aqui para o outro lado, a parte de segurança aqui, a coisa mais difícil que tem, você ver a viatura da polícia passar. E agora, do jeito que a rua está aí, que já faz tempo, ano passado eles colocaram os cones, fecharam aqui, o pessoal da prefeitura, que eu vi, eu lembro. Quando foi de manhã, acho que umas 11 horas, tiraram e foi um boi aí, ó. E aí, tá aí, você está vendo as condições da nossa rua. É complicado, realmente, a gente vai tentar falar. Quer falar? O que tu quer falar? Ah, tu não falou. Olha aí, ó, a gente está aqui, ó, a gente vê muita criança, né, Márcia? A gente vai tentar passar aqui, ó, no meio do buraco. Olha só a piscina, o lago que se forma. Mas, realmente, é muito constrangedor para os moradores que moram, que residem aqui na comunidade. Dona Raimunda, venha cá, dona Raimunda, bora falar aqui, ó. A dona Raimunda falou aqui com a gente, antes da gente começar a nossa reportagem, Márcia, nosso ao vivo aqui. Ela falou que mora aqui há 20 anos, 20 anos, dona Raimunda. E é assim? É assim. Sempre foi assim. Eu passo de manhã, toda de manhã, com três crianças aqui por dentro dessa lama para ir levar para o colégio, porque é eu mesma que tenho que levar. 20 anos foi assim, esse lamaceiro aqui. A gente teve o maior esforço de votar nesse prefeito. Nós estudiamos aqui, saímos um tempo, para votar nele, para sair. Você viu de nada. Assim, esse lamassal, a gente não pode nem sair de manhãzinha. Quando chove, aí é que é pior mesmo. Olha os lagos. Tá aí, Márcia, essas são as reivindicações dos moradores aqui da rua Almir Cardoso, da rua Nelson Pinheiros. A gente viu aí, né, a situação, bueiros totalmente sem tampa, sem uma segurança. Para as crianças, olha aqui, ó, muita criança, muita criança. A gente viu também aqui, ó, mostra o poste aqui, Rúdi. Mostra o poste aqui em cima. Olha aí, Márcia. O poste tem, mas a iluminação não tem. Falta de segurança, falta de estrutura na rua, bueiro sem tampa. Esses são os problemas que a gente lida com por todos os dias aqui na cidade de Manaus e também nos interiores aqui do estado do Amazonas, que a gente viu muita coisa. E nesse momento começa a chover aqui na cidade de Manaus, Márcia. E daqui a pouco, todo mundo vai ter que se proteger, não só da chuva, mas também dos buracos, da lama e se proteger também para não cair no buraco. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Bruno Fonseca. Olha só, a gente está vendo realmente que está começando a choviscar lá no Tancredo Neves, onde o Bruno Fonseca hoje traz a denúncia da comunidade numa rua precária, com barro, com poça d'água, sem nenhuma estrutura. Todas as vezes que a gente fala de infraestrutura aqui no programa da comunidade, eu preciso dizer que a infraestrutura é questão de dignidade da pessoa humana. Ter uma boa infraestrutura significa que o carro coletor de lixo vai ter uma rua boa para passar e não vai ficar colocando dificuldade para chegar até aos cestos de lixo das pessoas aí que colocam o lixo na frente da casa delas. Ter uma rua bem asfaltada significa que a viatura da polícia vai passar fazendo a ronda e dando segurança para os moradores. Ter uma rua asfaltada significa que o SAMU, em caso de alguém passar mal, vai chegar o mais rápido possível. Então a gente está vendo aí mais essa dificuldade que os moradores lá do Tancredo Neves estão passando e a gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, só que até o presente momento não foi enviada nenhuma justificativa e não foi respondido. Belinha, que sempre assiste a gente, que sempre está acompanhando a gente, assessora de comunicação lá da Seminf, tenta manter contato com a gente, tentar responder o mais rápido possível para a gente poder dar essa resposta para as pessoas lá do Tancredo Neves que vivem essa falta de infraestrutura. E com chuva demora cada vez mais para poder trazer uma resposta, porque a gente sabe que não dá para trabalhar embaixo de chuva. Mas também a gente vê muito lixo ali jogado, viu? Isso aqui também topa muito bueiro. É importante que a gente tenha consciência. Doze horas e um minutinho. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos continuar trazendo informações, principalmente para você que depende do INSS. O Instituto Nacional de Seguridade Social apresentou um novo programa, que é o INSS Digital. Com o INSS Digital, agora, os serviços do INSS serão agendados pela internet. Quem foi lá acompanhar tudo e vai trazer para a gente os detalhes aqui na tela foi a repórter Priscila Mello. Priscila, conta para a gente. Pois é, Márcia, o INSS tem 27 agências em 20 municípios aqui do Amazonas. E o INSS Digital é um projeto que vai chegar em todas as cidades do Estado com o objetivo de renovar a forma de atendimentos. Tudo vai acontecer através da internet. Os documentos vão ser digitalizados e os beneficiários vão poder acompanhar tudo de forma digital. O INSS Digital vem para revolucionar o reconhecimento de direitos. Eu não tenho dúvida disso. Hoje nós temos 27 agências do INSS em 20 municípios, portanto, 42 municípios sem cobertura do INSS. Nós vamos firmar um acordo de cooperação técnica com a Associação Amazonense de Municípios. Isso vai possibilitar que todas as prefeituras do Estado do Amazonas façam adesão a esse projeto, a esse programa INSS Digital. E todos os municípios do Estado do Amazonas terão uma agência do INSS, só que digital. O que vai acontecer? O cidadão não vai mais precisar se deslocar do seu município para uma agência mais próxima. No Amazonas, são 312 mil beneficiários do INSS. O novo projeto já foi lançado. E entre os meses de julho e agosto, eles devem ser implantados na cidade aqui do Estado. Eu volto com você ao estúdio, Márcia. Obrigada, Priscila Mello. Mais uma evolução e facilidade para aquela pessoa que precisa do INSS. A gente sabe que às vezes é difícil marcar, às vezes tem gente que não sabe muito fazer contato e às vezes não consegue agendar logo a perícia para poder ter o benefício garantido todos os meses. E agora, essa nova facilidade para o usuário, para o beneficiário do INSS vai facilitar a vida de muita gente. 12 horas e 3 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente. Porque agora tem dica aqui no programa. Sabe que a gente para aqui o que está fazendo para poder dar para você dica para melhorar a vida, para trazer qualidade de vida. Vem aqui comigo, vem. Gente, olha só, para acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o IMECAP Hair. Com o IMECAP Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava com um problema muito sério de queda de cabelo, por conta das químicas, da tintura que eu fazia. O meu cabelo estava caindo demais, fiquei desesperada. Foi quando eu vi o comercial do IMECAP Hair, queda intensa. Aí eu comprei o produto e fiz todo o tratamento. O meu cabelo parou de cair, agora ele está crescendo forte, fechando todas as falhas dele. Ele está lindo e IMECAP Hair salvou o meu cabelo. Viu só? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Só IMECAP Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. IMECAP Hair dá mais brilho, volume e vida para os seus cabelos. Contra a queda de cabelo, exige IMECAP Hair. IMECAP Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exige IMECAP Hair. São 12 horas e 4 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, mais 200 quilos de drogas são apreendidos. Dá para acreditar? O casal foi preso no estacionamento de um shopping da cidade. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você ainda nessa edição do programa. Olha só quanta droga. Eu tenho a impressão que já são 12 toneladas, viu? Só nesses primeiros meses do ano de 2017, já vai para quase 12 ou 13 toneladas. Quero que atualizem aí essas informações para a gente trazer para você que está aí do outro lado. E a gente também vai trazer ainda nessa edição do programa da comunidade, a prisão do suspeito da morte do cantor Júnior. Ele que é de Quari, foi morto em Codajás no show que ele estava fazendo e a polícia seguia investigações, continuava as investigações. O delegado Juan Valério continuava as investigações do homicídio do cantor Júnior. Inclusive, ontem, nós trouxemos informações sobre a exumação do corpo do cantor, que foi enterrado ainda com os projéteis dentro do tórax dele. E a gente vai trazer essas informações para você que está aí do outro lado, acompanhando o programa da comunidade. Liga, participa, 12 horas e 5 minutos, 3307-3951, 3307-3952. Você viu aí que a gente acabou de trazer uma atualização do INSS, que agora vai poder marcar consultas pela internet. E, gente, internet é uma realidade. Não tem mais como a gente... Há muito tempo que a gente não tem mais como correr disso, né? Então, quem não consegue se adequar e correr aí junto com essa evolução toda e com as informações que estão agora aí imediatas, vai ficando para trás e vai perdendo espaço no mercado. A gente vai trazer agora para você que está aí do outro lado uma entrevista sobre como se atualizar. E eu também vou sugar os conhecimentos aqui do entrevistado. São 12h06, que é justamente para a gente conversar com o Felipe Martins, que está aqui nos nossos estúdios e vai trazer essas informações para a gente. Tudo bom, Felipe? Tudo bem, Márcia. Como é que estão as coisas? Estão comendo. Você está aqui nesse aqui, tá? Beleza. Você está aqui mais perto do Felipe. Como é que está a internet hoje? Quais são as notícias de hoje que a gente vai trazer da internet? Cara, hoje, como você falou, a realidade de hoje é que a gente tem que se atualizar todos os dias com notícias, com informações. Hoje, o mundo está mais ligado à internet do que a própria vida pessoal, a nossa vida real, a realidade. Então, as pessoas hoje acessam mais, por exemplo, o celular do que ficam conversando na rua. Eu estava conversando com o meu marido essa semana e ele me falou, não me lembro agora qual foi o jogo. Quem estiver em casa aí com a gente ligado no Facebook, eu não sei se o próprio Felipe vai poder me dizer, que teve um jogo que foi essa semana muito comentado, que foi publicado, as pessoas só viram pela internet. Ele foi divulgado só pela internet, não foi divulgado nem nas emissoras. Brasil e Argentina, como que a pessoa esquece isso, né? Brasil e Argentina, um jogo importantíssimo que ninguém nunca, em nenhum momento do mundo da história, fosse imaginar que não fosse ser divulgado aí nas TVs abertas. Foi um jogo que foi divulgado somente na internet. É, agora você imagina, né? Brasil e Argentina é um jogo que tem... E o Brasil perdeu depois de estar invicto aí por pelo menos sete jogos, quer dizer, foi um jogaço que foi veiculado pela internet só, né? E foi uma das transmissões que tiveram mais, transmissões ao vivo que tiveram mais acesso do Facebook até hoje. Teve milhões de visualizações, milhares de compartilhamentos, milhares e milhões de pessoas assistiram a esse jogo do Brasil e do mundo. Agora você imagina, você assistiu um jogo da seleção brasileira no seu celular através de uma mídia social. Imagina, né? Imagina, né? Isso, há tempo atrás a gente nem imaginava isso. Época do Orkut, época de outras redes sociais, a gente nem imaginava ver uma transmissão de um jogo pela mídia social. Hoje isso já é uma realidade. E nessa modificação toda da vida, muitas profissões começaram a aparecer. Algumas profissões a gente já está vendo que vai desaparecer do mercado, como por exemplo a profissão de bibliotecária, né? Com o advento dos livros digitais, essa é uma profissão que tende a assumir, né? A gente não vê mais isso. Em contrapartida tem outras profissões que também estão nascendo já em decorrência dessas mídias sociais. Claro, claro. Quer ver um exemplo? Você lembra da locadora que você ia lá alugar um filme, pagava lá um certo valor? Paguei muita muita nessa locadora. Então, hoje já tem aí o Netflix que facilita a vida do usuário. Para você contratar, por exemplo, você não paga multa. Então isso já é um diferencial enorme. E aí você assiste séries, filmes. Então já tem outras facilidades, outras vantagens do mundo digital que está aí para a gente desfrutar. Uma das profissões que a gente tem visto aí muito, claro, a gente não pode deixar de mencionar, é a profissão de blogueiro, né? A profissão de quem tem os seus blogs, às vezes nem tem um blog, mas consegue se movimentar bem lá no Instagram e no Facebook. Como é que uma pessoa vira blogueira assim? O que ela fez? Qual é o diferencial dela para ela poder ter esse monte de seguidor e conseguir ganhar dinheiro com isso? Para ser blogueiro, uma coisa interessante, você que quer se tornar blogueiro hoje... Fala devagar porque eu estou anotando, tá? Beleza. Você que quer se tornar blogueiro hoje, tenha em mente uma coisa. Faça por amor e não faça por dinheiro, porque o dinheiro demora a vir. O dinheiro é uma consequência a longo prazo, não é a curto prazo. Então não imagina você que você vai criar um blog e amanhã você vai ficar rico. Tem investimento, tem estratégia, tem um monte de coisa que você precisa fazer. Fotos, filmagens, se atualizar enquanto as notícias, analisar os seus concorrentes. Então se você quer se tornar blogueiro hoje, primeiro pensa em fazer o que você gosta. Escolhe um público. Ah, eu gosto de moda, faz um blog de moda. Ah, eu gosto de tecnologia, faz um blog de tecnologia. E pensa no dinheiro a longo prazo. Ele vai vir, mas calma. Que não é assim também do dia para a noite, né? É, verdade. Quais são os itens? Teve uma época aí que eu estava conversando com uma amiga minha ali embaixo, que tem muitos seguidores. A gente recebeu semana passada um pessoal, uns jovens, que tem um aplicativo que é o Musical.ly. Que também tem vários seguidores. E nessa conversa toda que eu tenho com essas pessoas que têm muitos seguidores e que fazem muito movimento nas redes sociais, tem alguns temas que sempre as pessoas buscam. Por exemplo, no Instagram, no Facebook. Ainda tem isso. Por exemplo, eu conversando com a Aline, a Aline dizia, olha, receita dá muito seguidor, looks de moda dá muito seguidor. São públicos assim que sempre vão seguir Instagrams que tratam desse assunto. Isso existe ainda no mercado ou não? Qualquer coisa bem trabalhada vai dar muitos seguidores. Existe, existe muito. Inclusive, os três tópicos mais procurados da internet é entretenimento, então notícias, atualidade, moda e receitas. Então, você vai ver um blog de receitas que vai ter muitos seguidores. Por quê? Porque as pessoas hoje, você pode ver por mim aqui, né? As pessoas gostam de comer. Não, receita fit. Receita fit dá muito. É, receita fit também. Tem blogs de receita fit também e que dão bastante resultado, né? Para a galera que quer ficar fit. Inclusive, eu vou seguir agora esses blogs, vou seguir todos eles. Então, existe sim, né? E os três tópicos são esses, né? Existem sim os trend tops, né? Que são chamados. Quais são as oportunidades que as pessoas têm? Qual é o futuro desses blogs hoje? Eles vão manter esse ritmo? É uma coisa de moda? Vai ter uma hora ali que as pessoas... Por exemplo, a gente não pode esquecer da comunidade que era o Orkut, que muita gente foi um boom, muita gente se empolgou e hoje o Orkut não existe mais. Isso tende a acontecer com o Instagram e com o Facebook? Hoje eu não vejo, tá? Hoje eu não vejo acontecendo o que aconteceu com o Orkut, com outras redes sociais no passado, com o Instagram e com o Facebook. E até com outras mídias sociais. Por quê? Porque a gestão é muito sólida. Então, você pode ver que o Facebook tem atualização quase todo dia. Se você for praticamente toda semana, você vai ter atualização do Facebook no teu celular. Então, é muito difícil ele ficar sem atualização. Tanto as locadoras, tanto os anúncios de vagas de emprego que a gente via, até hoje vê no jornal, mas hoje é uma coisa que já está inserida em uma rede social, por exemplo. No LinkedIn, você já consegue marcar entrevistas de empregos, conseguir um emprego. Então, isso é o futuro. E você tem que estar atualizado para isso todos os dias. Porque cada vez mais vai surgir novas oportunidades. Novas oportunidades de negócios, novas oportunidades de você fazer dinheiro nas redes sociais. E você tem que estar atualizado enquanto as novas tecnologias e o futuro. Eu falei na minha palestra em Montes Claros, em Minas Gerais, que o futuro não é mais amanhã. O futuro é hoje. Porque você já parou para pensar que os filmes de ficção científica que você assistia há 10, 20 anos atrás, está tudo acontecendo hoje. Realidade virtual, projeção, robô. Hoje já tem um robô que limpa a casa, cara. Ele limpa a casa, ele tem um sistema inteligente dentro dele, que ele vai limpando a casa. É aquele disquinho redondo, assim, né? Isso. Então, hoje já é uma realidade. Então, a gente tem que estar atento para isso, para não perder oportunidade de negócio, oportunidade de faturar. E criar as nossas próprias oportunidades nesse mercado futurístico. Qual é o conselho que você dá, assim? Por exemplo, o meu Instagram. Meu Instagram é um problema. A Ingrid fica tirando onda comigo aqui, porque eu durmo muito cedo e que eu só vou conseguir seguidor quando eu começar a dormir tarde. Isso é verdade. Bom, não necessariamente. Quando eu estou começando... Eu vivo, garota, durante o dia. Ela diz que eu não vivo porque eu durmo... Eu durmo à noite, eu durmo mais cedo, porque eu acordo muito cedo para poder fazer ginástica, gente. 5 da manhã a pessoa tem que estar acordada, porque senão não dá tempo para nada. Por um lado é bom, porque você dorme num horário correto, né? E acorda num horário correto. Então, o teu sono está legal para você pensar. Então, de uma parte é legal. Porque a gente precisa também... Não adianta a gente trabalhar muito, forçar muito o nosso cérebro e aí chegar no outro dia e não produzir com qualidade. Eu sempre digo que o segredo está na qualidade, não na demanda, na quantidade que você faz. Então, na qualidade que você faz, acho que é o grande segredo. Quais são as dicas? A lei dessa que você já falou aí, que a pessoa tem que ter esse... Fazer o que gosta, né? Não adianta você trabalhar no Instagram, que você não é muito familiarizada com o assunto. Ah, porque está funcionando para o fulano, eu também quero entrar nesse ramo e vai funcionar para mim também. Não vai funcionar não assim. Então, qual é o conselho que você dá para quem está querendo entrar nesse mercado? Estude seu cliente. Estude seu cliente. Por quê? Porque é ele que vai fazer o teu negócio, o teu blog, independente se você vai criar um blog, independente se você tem uma empresa. Estude o seu cliente. Estude mesmo. Comportamento, onde é que ele vai. Qual é a faixa etária de idade dele. Estude ele de cabo a rabo. Por quê? Porque você vai precisar saber tudo o que ele faz para poder fazer as melhores companhias. Eu sempre dou um case bem interessante, que é do... Que é do Nubank. O Nubank, ele tem uma experiência com o usuário muito grande. Então, pô, o cara, o cara, ele foi, ele foi o cachorro dele, mordeu o cartão dele. E aí, o que ele fez? O que o Nubank fez? Mandou um novo cartão para ele e mandou um mordedor para o cachorro. Falou assim, olha, está aqui o seu novo cartão e para o seu bichinho, para o seu bichinho nunca mais morder o seu cartão, está aqui um mordedor para ele. Então, a experiência com o usuário é muito interessante. Você tem que fazer dinheiro na rede social. Para você fazer dinheiro, você tem que fazer anúncios, você tem que fazer prospecção de novos clientes através das redes sociais. Fala do curso rapidamente. A gente conversou, conversou, eu não falei do curso. Vai acontecer o curso, o local, o endereço. Exatamente. Como eu falei, você vai precisar nas redes sociais fazer anúncios e promover nas redes sociais. O curso vai acontecer, é um curso de anúncios, intensivo de anúncios, vai ser de 10 às 5 horas no Vila Hub. Vai ser um curso para você aprender a vender na internet. Então, se você quer ser blogueiro ou se você quer vender mais para a sua empresa, para o seu negócio, vai nesse curso dia 17, sábado agora, de 10 às 17 horas no Vila Hub. Vai ser um curso intensivo. A gente já está nas últimas vagas, então se você quiser garantir sua vaga, é só você ligar aí no 8186-8136 ou chama no WhatsApp que eu vou te orientar melhor a como você garantir sua vaga. A gente só tem 5 vagas. Então, se você quer garantir logo a sua vaga, corre aí no telefone que a gente... E eu espero todos vocês no dia 17 para o curso intensivo de anúncios. Obrigada, Felipe. Obrigado, Márcia. Tudo de bom. Olha, uma boa sorte, viu? Deixa o telefone aí que depois eu vou mandar mensagem para poder fazer a consulta. Beleza. São 12 horas e 18 minutos, a gente vai para o intervalo. Volta já já. Sai daí, não. Tá bom. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí Obrigado.